Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa, hoje é uma noite especialíssima aqui para a família Tedesco, estou com o senhor Guido Tedesco, com o André Tedesco, mas claro que estão aí também a Adriana, o Zé Antônio, a Ana Luzia, a Fernanda, enfim, a família toda, tendo a iniciativa de homenagear artistas aqui da nossa Baixada Santista, serão quatro artistas homenageados, uma relação, uma conotação, uma analogia, já que a Cártel homenageia, já que a Cártel enaltece tanto os designers que são premiados, que são autores dessas verdadeiras obras de arte, eles definiram e decidiram realmente nessa noite especial aqui, estar homenageando, tem toda a relação, né, e que ideia interessante que surgiu assim sem muita pretensão, né Guido? Exatamente, e o que a gente ficou até surpreso, que a minha família também acabou sendo homenageada, né, e a importância maior, é lógico que eram os produtos, a Cártel e esses artistas interessantíssimos, né, mas aí a coisa, o Alexandre que é um cara excelente, né, foi um apresentador excelente. É verdade, olha, hoje está sendo aberto também, então, né, além da entrega da primeira edição do prêmio de celebritar, que hoje será entregue, né, ao nosso queridíssimo Rica, temos também a Mônica Figo, Ana Salgueirosa e ainda o Marcos Pífero, um fotógrafo, uma estilista de moda, uma artista plástica e um escultor, então passeando aí por vários setores da arte, e homenageando cada um deles com o prêmio celebritar, como ele disse a sua primeira edição, e marca também o lançamento. Aí eu quero que a André fale pra gente um pouquinho sobre também essa concepção. Não se surpreendam quando vocês estiverem passando pela cidade, nos locais onde pessoas de bom gosto circulam e se depararem, né, com peças da carta. Essa iniciativa de destacar as peças como vocês estão fazendo, também deve ganhar, né, uma notoriedade, porque vocês estão sempre louvando. Acho que a gente tá fazendo com que as peças cheguem diretamente ao público, em pontos estratégicos, em grandes apoiadores, a Liliana, o Tertúria, já vários lugares querem nos ter, o Clube Internacional, então nós teremos onde há um grande fluxo de pessoas, as nossas peças expostas como celebridades, como a gente tá mostrando aqui no evento, pra que o público final, que as pessoas conheçam melhor as nossas peças. A Carta ao Santos é muito festejada, nós tivemos aqui a presença, não é, do presidente internacional que veio prestigiar a inauguração, Cláudio Lutti, né, e evidentemente que a gente não pode deixar de lembrar que a guia de iluminação foi procurada pela Carta pra abrir a loja aqui, e hoje a Santos abriga uma das quatro lojas que existem no Brasil da Carta, sendo que só Santos é uma cidade que não é capital de estado e que de fato tem uma loja como essa, e sendo aí referência inclusive no catálogo, no anuário, né, da Carta. Exatamente, até já no, além de sair no catálogo a nossa loja, já no outro catálogo em que lança os locais onde foram colocados, saiu já de um arquiteto aqui de Santos, um restaurante que nós fizemos aqui já saiu no catálogo mundial. Eu anunciei isso na semana passada, né, que a Carta ou Santos fez aí uma compra volumosa em relação principalmente a peças que têm uma adequação maior para ambientes corporativos, para ambientes que têm um número maior, né, de peças iguais ou de cores diferentes, mas com o mesmo modelo, e é uma oportunidade bastante interessante para quem, os projetos que estão sendo realizados por arquitetos, por designers e até pelo próprio empresário, né. É isso mesmo, no Brasil a gente está tendo um incentivo muito grande para fazer projetos corporativos, incentivo com várias peças, mas especificamente as que têm uma textura mais adequada para restaurantes e, enfim, por conta de sua manutenção. Então a Doctor Yes, a Master, a própria Luiz Gost, elas estão sendo muito bem trabalhadas em projetos corporativos e a gente está recebendo um incentivo no Brasil inteiro, em todas as suas lojas, para que a gente possa trabalhar melhor, com preços melhores, essas cadeiras para os projetos corporativos. Guido, 50 anos, quando é que você imaginou que o grupo ia chegar, que ia se tornar um grupo para o começo de conversa, né, que hoje nós temos a Guido Iluminação, nós temos a Cártela, nós temos também a Lalampe, preparou os filhos para isso, a coisa aconteceu naturalmente, me fala um pouquinho sobre essa coisa. Aconteceu naturalmente, todo mundo sabe a história deles. Cada um pensou em seguir seu caminho numa outra profissão, mas parece que o DNA falou mais alto. Exatamente. Aqui já é do seu pai, né? Já é do meu avô, do meu pai. Teu avô, do teu pai. Deixa eu colocar o Ray Santos, né, ele que se apresentou, montou uma coreografia específica, Passos na Sala foi o nome da apresentação, não é? Eu não posso também deixar de dizer que hoje, além de todas essas atrações que nós mencionamos, né, teve também o Quarteto Alegra se apresentando aqui, não é? E além disso, uma atmosfera também beneficente, porque teve direcionamento para o CECAD, né, de Cubatão, CECAP e Cubatão e também... A ecoterapia e esse trabalho maravilhoso que faz o Alexandre Camilo, que é a Ação do Coração. Eu acho que foi um evento artístico, cultural e também social, mas que mexeu demais com a emoção, não é? A gente sentiu e pensou na arte o tempo inteiro. Mônica Figo, uma das artistas homenageadas hoje aqui para esta noite da Cárter, não é? Que iniciativa boa deles, não é? De reconhecerem quem reconhece, quem valoriza tanto a nossa região, não é, Mônica? Não, é verdade. Eu fiquei super surpresa e muito orgulhosa de ter sido convidada também. E o lugar aqui é demais, né? Nenhum deles me contou ainda como é que foi esse processo. Quando elas te ligaram e... Não sei se foi a Vanessa da Apple Publicidade, se foi a própria Andréa... Não, para mim foi a Vanessa. A Vanessa ligou, falou que... Ligou não, marcou um horário comigo e eu nem sabia do que se tratava. Aí ela entrou, foi lá no meu ateliê conversando comigo. Depois que ela contou o evento todo, que aí você já fica extasiado, né? Então, você é uma das homenageadas. Eu falei, eu... É eu! Achei demais. Tem muito preto e branco no teu trabalho, tem muito essa coisa do amor. Aliás, eu acho que essa é uma característica do artista aqui do Santos, que é, esteja ele onde estiver, ele tem sempre um carinho especial pela cidade natal, não é? Não, isso é verdade. Tu sabe que eu tenho muitas encomendas para pessoas que já não moram mais aqui. Quando as pessoas conhecem meu trabalho, e aí elas me procuram para ter alguma coisa que tenha a ver com a cidade em casa. Mônica, para falar em ideia, recentemente você teve aí também, não é? A iniciativa de estar montando no teu ateliê uma reunião, um espaço para artistas também, não é? Não, é verdade. A gente... A intenção era de ter alguma coisa ligada à arte, né? Sim. Então, na verdade, a gente tem, eu como artista plástica, tem arte gastronômica, que tem o chefe Fábio Leal, tem a Beleza também, que é com uma... chama Estilo J, a loja, e tem dois escritórios de arquitetura, que é uma das minhas paixões, é a arquitetura. Também, né, mano? É, então tá muito... E tem agora uma loja nova que tá montando, que é o Clube Lilodol, que tem biju e semi-joias. Mais um dos nomes hoje homenageados aqui com o celebritado, nosso Marcos Piffer, fotógrafo, já autor de alguns livros, né? Muitos deles baseados aí na nossa Baixada Santista. Normalmente você publica livros, não é? Com uma compilação de fotos que você realiza. Quantos foram, Marcos, para falar disso? Oito. No lançamento dos livros, você costuma fazer exposição, ou basicamente você expõe o teu trabalho em livros? Sim, já realizei várias. Eu tô, assim, de alguns anos pra cá, entre aspas, dando um tempo de exposições e de livros também. Eu comecei um projeto novo, que é a revista Guayaó. Ela tem um ano e meio, a gente tá partindo pra completar o segundo ano dela. Era um projeto, assim, meu, de muito tempo. É, e eu queria um pouco parar de fazer livros pra ter uma coisa mais rápida, onde eu pudesse pôr meus trabalhos de uma maneira circular mais rapidamente. E você abre espaço pra outros artistas também? Pra outras formas de arte, literatura, não é? Não só as artes escritas, como também a revista. Eu também convido artistas plásticos e fotógrafos pra participar dela. Então, era uma coisa que eu sentia falta, de ter uma mídia impressa de qualidade em Santos, na região. Ela não fala só de Santos, ela fala da região. E que abrisse esse tipo de porta pra essas pessoas. Vamos um pouquinho sobre as peças aqui da Cárton, não é? A arte se expressando de várias formas. Inclusive, com peças como essa, não é? Ah, sem dúvida. A Cárton, ela tem uma tradição, acho que já são 60 anos. 60 anos, não é? Na Europa, assim, muito consolidada. É um nome muito forte, não é? E tem nomes, assim, como o Philip Stark, que é um mito no design. Então, é um privilégio, realmente. Ter uma loja desse nível em Santos é um privilégio. Rika Mota, o Rika, que tem uma estátua praticamente dele em Turim. Porque o reconhecimento do trabalho dele na Itália é muito grande. E em especial em Turim, né? Estou seis anos na Itália, mais ou menos, não é, Rika? Seis anos e as experiências maravilhosas. História, cultura, arte, tudo. Tudo junto, né? Essa cidade é muito forte, né? Nesse sentido. E aí, a gente fala sobre o teu reconhecimento na Itália. Que bom que Santos, né? De fato, tem aí uma ação. Quem sabe essa é a primeira de muitas, né? Pra reconhecer os artistas locais, né? Se eles quiser, é. Como é que foi pra te receber esse prêmio, essa homenagem? É super legal, porque esse reconhecimento é sempre bem-vindo, né? Que a gente, pra fazer cada trabalho, a gente sua pra caramba. E, de repente, a gente dá quase aquela coisa de, pô, mas o pessoal não tá reconhecendo. Mas é nada disso. É o sintoma de cada obra, né? O sentimento que expressa cada uma nas pessoas. A gente fica sabendo do dia a dia. Num bate-papo. Ah, puxa vida, eu tô chegando em Santos, aí eu vejo o peixe. Ou assim, não, vem os amigos de São Paulo, eu vou lá mostrar a bicicleta. A bicicleta do periculado. É, então, isso daí é um negócio, assim, fantástico. Esse feedback, né? Aquele pé, também, né? Que homenageia aí uma grande prova de atletismo dos 10 quilômetros aqui da nossa região. Enfim, o Rica tem espalhadas, sabe? O Rica só não fez o leão da praia. O resto, praticamente, foi o Rica que fez, porque o leão é muito antigo. Eu curto pra caramba aquele leão. É muito legal. É a história de um monte de gente, né? Olha, nós falamos da arte fotográfica, falamos da arte, não é? De tela e pincel, falamos da arte em esculturas, agora vamos falar da arte em moda. Aninha Salgarosa também é uma das homenageadas com o prêmio Celebritá. E é estar entre os quatro artistas escolhidos nessa primeira edição do Celebritá. É verdadeiramente uma honra, né, Aninha? Não, é uma honra muito grande, é emocionante, é muito gostoso, sabe? De repente, você se vê com pessoas de porte, pessoas... e você ser escolhida. Ser lembrada, né? Ser lembrada. Você não ligou pra eles, não fez nosso recebeu, né? Então você percebe que, de repente, o meu trabalho está sendo reconhecido. Gostoso isso. De tantos anos, que você sabe, né? Ele, na verdade, é muito reconhecido individualmente. As mulheres, muitas delas são fidelíssimas ao teu trabalho, fazem vestidos normalmente só com você. Todas conhecem a Ana Salgueirosa e o teu talento. Mas a coisa de um instrumento, um prêmio, uma homenagem é de fato diferente. É enriquecedor para a gente, intimamente, você sentir isso. E a gente só tem para agradecer, sabe? A Cártel, toda a organização, as pessoas que lembraram da gente. A família Tedesco. A família Tedesco toda, porque eles são lindos, né? Eles são lindos demais. Deixa eu mudar a particularidade a vocês e aproveitar até para fazer um agradecimento. Um dia antes do evento aqui, eu estive na Richard's. Agora a Richard's entrou em contato com a nossa produção. E agora a Richard's veste este apresentador que nos fala, não é? É, tá bem, tá bem. Tá aprovado, minha. Olha, a Ana aprovou porque, de fato, está... Já aprovou ontem. Já aprovou ontem. E aí, olha que sorte é minha, não é? Encontrei, claro que com toda a assessoria dos consultores de moda dentro da própria Richard's, não é? Com a colaboração da própria Patrícia Camargo. Mas eu dei sorte, ainda mais. Encontrei com a Ana Salguerosa aqui no nosso Brasil. E aí, a minha sorte de ter a tua consulta e teu olhar ali foi maior ainda, né? Eu estava só de olho ali. Eu falei assim, opa, tá bonito. Mas a moda cresce a cada dia, tem muita gente que entende bastante de moda, né? Hoje a Ria Richard, por exemplo, tem consultores, verdadeiramente. Santos, hoje, está com um suporte muito bom de moda, de pessoas com categoria, pessoas que entendem, para dar todo esse suporte para o cliente e para... E para o Santos, em geral, que precisa disso. Por isso, as pessoas não podem se intimidar. Elas têm que entrar, elas têm que perguntar, elas têm que... Arriscar. Arriscar, e na dúvida, pergunta. Porque a gente estava para isso. Arriscar, e na dúvida, pergunta. Arriscar, e na dúvida, pergunta. Arriscar, e na dúvida, pergunta.